Profissionais de saúde de Porto Iguaçu, na Argentina, começaram a receber hoje a vacinação da Sputnik contra a Covid-19. Olha só, de acordo com o Ministério da Saúde da Argentina, o país recebeu as primeiras 300 mil doses da vacina na quinta-feira. Um acordo entre a Argentina e a Rússia prevê o fornecimento de 25 milhões de doses. A distribuição da vacina será realizada conforme o número de médicos e postos de saúde habilitados em todas as 24 jurisdições do país. As primeiras doses serão para imunizar os grupos de maior risco de infecção. O plano de vacinação do país será realizado em duas etapas, de forma gratuita, voluntária, independentemente se a pessoa foi infectada ou não pelo novo coronavírus, conforme o governo. A fronteira de Foz do Iguaçu com a Argentina está fechada desde março por causa da pandemia. A vacinação é essencial para uma possível reabertura da ponte, que é necessária para a retomada da economia local.